Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e eu estou aqui com o meu pijama, o meu pijama do Estranho ao Mundo de Jeff pra poder mostrar pra vocês como é que tá a minha decoração de Natal aqui em casa pra esse ano de 2019 Mas não fecha esse vídeo, por quê gente? Porque eu vou mostrar pra vocês toda a decoração de Natal e eu tô devendo pra vocês mostrar a minha árvore de Natal que eu postei essa semana ainda mostrando que eu achei ela no lixo, cara, eu achei ela no lixo, aspirei ela, joguei desinfetante pra ficar tudo limpinho e eu finalmente montei ela e ela ficou maravilhosa, então não fecha esse vídeo, pelo amor de Deus antes de ver essa árvore, porque gente, sério, é uma transformação geral e eu não consigo entender, né Gabriel? Tipo assim, a gente pegou ela no lixo... É, ela achou ela no lixo e ela ficou maravilhosa Mano, sério, vocês vão ver, não sai desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês Mas enfim, vamos começar o nosso tour, não é um tour, né? Um tour pela decoração? Um tour pela casa mostrando a decoração Um tour pela decoração, porque a casa a gente vai mostrar mais pro futuro, né? Enfim, a gente decorou só essa parte inicial da nossa casa Que é a sala de estar, junto com a sala de jantar, junto com o nosso escritório, junto com a cozinha É um negócio só, assim, que não tem parede aqui em casa, é tudo um espaço amplo, né? Então vamos começar aqui pela parte do sofá A gente sempre decora em cima do sofá, porque eu acho que fica muito bonitinho colocar luzinhas A luzinha sempre fica aqui, né? Na verdade É, quando a gente senta ali pra ver um filmezinho e tal, é bem legal É, a gente liga e fica confortável, porque a luz é amarelinha, sabe? Então eu gosto, sei lá Enfim, vamos mostrar aqui a área do sofá Vamos lá Então, aqui no sofá, aqui em cima já fica as pisca-pisca, como vocês sabem Já mostrei na decoração de Halloween também E na decoração de Halloween a gente tinha várias caveirinhas penduradas aqui Eu coloquei as caveirinhas na luzinha E aí pra mudar pra Natal, tudo que eu fiz foi tirar as caveirinhas daqui E pendurar essas meinhas Eu comprei no Dollar Tree, ano passado, na verdade A maioria da nossa decoração desse ano é reaproveitada do ano passado A gente não gastou com quase nada, né? É, a gente reciclou bastante, na verdade Toda coisa esse ano, até a árvore, tipo, nossa É, pegou do lixo Até a árvore, pois é Pois é Mas enfim, aí tá, e essas meinhas a gente colocou intercalado com bolinhas douradas Que a gente chama muita bolinha E aí vocês podem ver melhor aqui como ficou Continuando o nosso tour Aí a gente chega aqui na sala de jantar, né? É a mesma coisa É um negócio do lado do outro A área de jantar A área de jantar Aí a gente tem uma mesa grande aqui E aí, aqui, ficou bem simples Tipo, bem simples mesmo Eu coloquei aquele Merry Christmas ali na parede E duas plaquinhas que a gente já tinha É, nossa, eu adoro esse tipo de desenho Eu também acho muito bonito É bem realista, assim É bem realista Tipo aquele natalzinho É o, como é que chama? White Christmas, né? Ah, sim, é Assim, com neve Com neve, pingueiro, não sei o que Uma coisa bem americana E que, sei lá, te faz sentir confortável, assim E aí, aqui, acho que ficou muito bonitinho esse cantinho Muito massa, cara É uma jarrinha que, inclusive, eu usei também no Halloween Eu só troquei as flores aqui E aí, eu coloquei uma neve fake Que, no Halloween Na verdade, é No Halloween é ter de aranha Pois é, a gente vai reutilizando É Aí, tá E depois eu coloquei esses bichinhos aqui Que são esquilos Na verdade, eles são saleiros Olha o que atrás É um de sal E um de pimenta É E aí, eu coloquei uns pedacinhos desse festão, né? Que chama de Natal Não sei E essas pinhas aqui Deixa eu mostrar Olha, são pinhas que a gente colheu Aqui no nosso condomínio No ano passado A gente estava passeando e tal Mas eu comecei a ver um monte de pinha no chão Aí, a gente pensou Ué, por que a gente não pega pra decorar? E aí, a gente pegou no ano passado E aí, esse ano, eu tive a genial ideia De pintar ela de branco aqui Pra parecer que é neve Dá pra ver o tanto que ficou bonitinho? Ficou muito massa Ficou muito legal Ficou legal, né? Eu falei pro Gabriel Ai, você viu a pinha que eu comprei? Nossa, bonita Mal lembrar pra ele A gente tivesse comprado pronta já Ele nem lembrava que a gente pegou no ano passado Tipo assim, tão diferente que ficou Depois que eu passei a tinta branca Pois é Ficou muito bonitinho Aí, eu coloquei uma do lado E outra do outro Pra fazer só um enfeitinho básico mesmo E o forro de mesa também é um plástico Só que é um plástico de uma qualidade melhorzinha, né? Porque geralmente é um plástico que vende no dólar de e-mail, né? E aí, andando um pouco mais pra trás A gente chega no meu escritóriozinho É o home office, né? E aí, aqui, como vocês podem ver Tem o meu iMac maravilhoso Novíssimo Novíssimo Ai, Gabriel, a gente tava ouvindo funk Vamos tirar isso daqui Ai, meu Deus Ninguém pode saber Deixa eu pro meu canal, né? Porque a gente tem que fazer merchan do que é bom Isso Bater Humilde, né? Ok, ok Ai, a gente tava assistindo um canal muito bom aqui Que se chama Isabela Borges Se fosse você, eu já se inscrevi nesse canal aqui É só você ir aqui embaixo Clicando no botão vermelho Eu já ativava o sininho Ativa o sininho Deixa o comentário Deixa o like Não, mas nesse canal aqui não tem o nome Naquele ali, gente Naquele ali, ó Esse aqui, tá? Mas enfim Aqui na minha mesa Eu queria ter colocado no forro Mas eu não achei nada Que não fosse aquele plástico Meio ruim do Dollar Tree Então eu preferi deixar sem nada E eu criei meio que cenáriozinhos Vocês viram no vídeo do iMac Que eu tava preocupada com a minha placa, né? Que ela ficava bem aqui no meio E aí eu coloquei ela no cantinho ali E foi o que deu pra fazer Eu queria que ela ficasse no meio Eu li um comentário dizendo Que era pra colocar ela em cima Eu fiz também Mas eu acho que ia ficar muito alto Tipo, quando eu gravar vídeo Eu quero que ela apareça Entendi Se eu colocar ela alta Não vai aparecer no vídeo É verdade Pois é Mas enfim, aí tá O iMac ficou aqui Coloquei esse negocinho aqui em cima Com esses passarinhos Que é? Um beija-flor, né? É um beija-florzinho Pois é, cara Eu comprei esses enfeitinhos Ano passado no Walmart Já dei essa dica pra vocês aqui no canal também Que depois que passa As datas comemorativas Tudo fica muito barato Então, por exemplo Ah, deixa eu tirar aqui Tá, vou pegar o carrinho Esse carrinho vende no Walmart É um carrinho rosa Com ele carregando uma arvorezinha de Natal em cima É... Ele custa mais ou menos 3 dólares E aí depois que passou o Natal Eles fazem umas promoções muito loucas Tipo assim, 75% de desconto 90% de desconto Cada enfeitezinho desse de Natal Que eu comprei no Walmart Eu paguei tipo 16 centavos Tipo, 20 centavos É muito pouquinho Teve enfeite que eu paguei 10 centavos E o original é quanto mais ou menos? 3 dólares 3 dólares, cada um deles Aí tipo assim, todos esses passarinhos que estão aqui Todos eles Todos foram centavos Poucos centavos Porque geralmente é No dia 1º de janeiro 1º, 2º de janeiro Já tá tudo promoção Acabou o ano e já... É, é imediatamente Eu não sei nem o que eles ganham Vendendo isso aqui por centavos, né? Mas deve ser tão barato Que é quase de graça Isso é tão barato pra fazer Aí aqui tem uma rena Que eu tinha comprado ano passado Acho que na Five Below Se eu não me engano Que é 5 dólares Aí eu coloquei mais festão Tem pinha, tem bolinhas Tem aquele carrinho que eu mostrei pra vocês Arvorezinha Acho que foi um dólar também Aí a gente sobra aqui pra minha placa maravilhosa De 100 mil inscritos E aqui vem a decoraçãozinha Que eu falei com vocês Com os beija-flores E as bolinhas rosas de Natal E aí no canto aqui Junto com essa bagunça Tem a minha arvorezinha de Natal branca Que eu decorei ela com Prata dourado e rosa Isso aqui também é um enfeite de centavos Que eu coloquei aqui em cima Ah, fofinha É, eu coloquei aqui Só pra dar um toque final E aí essa daqui É a minha mesa do computador E aqui logo do lado Tem a mesa do Gabriel E a decoração da mesa do Gabriel É basicamente nada Porque ele não decora a mesa dele, certo? Mentira Você não decora? É verdade Então ele não decora Eu tenho preguiça Ele não quis me ajudar A montar a árvore de Natal Eu tive que montar sozinha, cara É porque eu tava muito ocupada Não, e tem outra coisa Porque eu tava esperando Acho que eu esperei duas semanas Pra gravar um vídeo No montar a árvore de Natal E ele não quis gravar comigo Desculpa É, culpa sua Tá vendo que não tem esse vídeo no canal Desculpa, gente Briguei com ele Fala, Gabriel Grava o vídeo Para de ficar, né? Que preguiça Não é preguiça Sabe muito bem por que eu não quis Por quê? Porque eu não tinha tempo Agora as coisas mudaram É, tá Mas isso é pra outro vídeo Isso é pra amanhã, no caso É, isso é pra amanhã O que a gente tá falando amanhã Amanhã a gente vai contar Um segredo muito grande pra vocês Mas o Gabriel já tá dando spoiler Do negócio também Continua o vídeo Continua Ele não falou nada Vamos ignorar Mas enfim Aí aqui eu coloquei Esse negócio da Coca-Cola Fica aqui desde sempre Eu gosto É um cofrinho Aí tem É um festão verde aqui E gente Isso aqui é uma árvore de Natal Uma arvorezinha de Natal Do Dollar Tree Que eu dobrei ela Pra ficar parecendo Que era mais enfeite verde E aí isso aqui Eu também comprei por centavos lá E esse bichinho também E coloquei uma nevezinha feita E agora vamos Para a parte mais legal Da casa Que é com certeza Nossa árvore de Natal Que como falei pra vocês Tem vídeo aqui no canal Mostrando o momento exato Que a gente achou ela no lixo Gente Tipo assim Parece que caiu dos céus Assim Porque a gente queria muito Uma árvore A gente tinha uma árvore Já que a gente comprou ano passado Acho que foi 30 dólares E vocês podem ver Nos vídeos do ano passado Sobre o Natal e tal É uma árvore baixinha Branca E tava ok Tipo a gente tava satisfeito Com ela né Sim Pois é Ela é bonitinha Toda cheia de neve A gente Não tava procurando Outra árvore de Natal Mas a gente achou E por que não né Mas agora Vamos então Para o momento Tão esperado Que é vocês verem Qual que foi a árvore de Natal Que a gente achou no lixo Gente Vamos para a nossa árvore Gabriel Gente Olha isso daqui Pelo amor de Deus Olha o tamanho dessa árvore Ela é muito maior que eu Cara Cara Eu já sou baixinha né Ela deve ter o que 1,80 1,80 Não acho que não chega a ser isso tudo Não Não sei Mas ela é bem Bem alta E agora a gente vai mostrar ela Em detalhes Para vocês We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Então só explicando pra vocês, essa árvore, como eu falei, a gente achou, a gente limpou ela e não sei o que E todas, absolutamente todas as decorações que tem nela, a gente já tinha aqui na casa, do ano passado, é tudo reaproveitado Como eu disse pra vocês, a gente não gastou dinheiro com quase nada, acho que a gente gastou uns 3 dólares, no máximo, com alguns enfeitinhos Por aí, por aí Uma coisinha ou outra que a gente comprou, e gente, sério, nossa, eu tô apaixonada da minha árvore, deixa eu até dar um abraço nela Meu Deus do céu Olha que linda, cara Apaixonou Apaixonei, você não acha linda? Achei, ficou muito bonito Eu cheguei em casa, ela tava arrumada já Cheguei em casa do trabalho Na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, não acredito Pois é, e dá vontade de chorar, de olhar pra ela, porque, ai, não sei Ela ficou bem árvore de natal, americana mesmo, do jeito que eu sempre imaginei Pois é, aí tipo assim, quando eu tinha montado a outra árvore, eu não tinha achado que tinha ficado lá essas coisas Sobrou muita bola, porque a outra é pequena, assim, sobrou muita bola, e aí nessa daqui, todas couberam, tipo, todas E as cores combinaram, e não sei, gente, eu fiquei apaixonada Pois é, ficou muito bacana Pois é, pra nem pensar que a gente não gastou nada pra ter essa árvore A gente pegou ela no lixo, gente, tipo, e tá inteirinha Isso é bacana Me valorize A gente valorize sempre, todo dia Pois é, e vocês sabem que eu gosto muito de coisa de DIY e tal, eu sempre tô fazendo coisa manual Inclusive eu fiz o meu quarto de Harry Potter Uhum Todo manualmente, né? Verdade Falta eu terminar alguma coisinha ou outra, depois eu faço tour por lá também, mas Enfim, aí tá, eu fiz esse negócio Inclusive, nele tem uns lacinhos vermelhos que a gente gastou com isso Foi um dólar, veio tipo, oito lacinhos E eu usei esses lacinhos pra colocar ali E outra coisa que eu usei também foram bolinhas que a gente já tinha em casa E as pinhas que a gente pegou aqui no condomínio Sim Aí eu fui decorando o festão e depois eu pendurei ali em cima com o pin Porque as paredes aqui são meio falsas Não precisa bater um prego Só de você colocar aquele pin Ó, já entra Eu não sei explicar o que é um pin É tipo um... Uma agulhazinha É tipo um... Você prende na cortiça? Pra prender foto e tal? Ah, tá, cortiça, tá, sei Tá só... Tá se complicando Ah, enfim, tá E a gente usa esse negocinho e coloca na parede E tudo fica preso Tipo, tudo que a gente colocou na parede foi com esses pins Enfim, agora a gente vai mostrar pra vocês em detalhes Como é que ficou o festão E a última parte da nossa decoração Já com a árvore aqui no fundo Cara, essa árvore é muito massa porque ela é grande Então todos os cômodos que você tá, você pega ela no fundo Ela ocupa um espaço bacana Pois é, eu quero gravar vários vídeos aqui na frente dela Nesse dezembro maravilhoso Que vão ser 31 vídeos em dezembro Então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, gente Se inscreve, pelo amor de Deus A gente tá rumo a um milhão Mas ainda faltam 750 mil inscritos pra gente chegar no milhão A gente chega lá A gente vai chegar, cara A gente vai chegar no milhão E eu não consigo nem acreditar nisso Então pra isso se inscreve e ajuda o canal a crescer, gente Mas vamos para a última parte desse vídeo Que é a parte que fica na nossa televisão e tals Aqui tem um móvel que a gente coloca na televisão E vamos começar pela decoração aqui do canto Aqui tem um negocinho de Papai Noel Que é onde a gente joga todas as nossas bagunças Olha aqui A chave O canivete Opa Por que que tem um canivete aqui, Gabriel? Não sei Tem um bóton do Mickey aqui, cara Que foi o aniversário do Mickey Ou seja, tudo que é tralha a gente joga ali É, tudo que a gente chega em casa na mão A gente bota ali Tipo um canivete É Normal, né? Quando que isso aconteceu? Tá, aí eu coloquei essa nevezinha aqui embaixo A neve e o festão estão em todos os lugares Como vocês podem ver Aí tem um quebra-nozes Tem esse bichinho super fofo Esse daqui também a gente comprou agora A gente comprou lá no Dollar Tree É uma rena, gente É muito lindinha É bem majestosa Muito linda, né? Enfim, aí eu coloquei essa vela aqui Que na verdade é do Halloween também Mas deu pra reutilizar, né? Deu pra reutilizar porque é vermelho e tal E eu que fiz também Tipo, era só um vidro vermelho Mostra aqui de perto Era só esse vidro vermelho que eu comprei no Dollar Tree Aí eu coloquei a vela aqui E eu fui tipo queimando ela ao redor pra derreter Derretendo, né? É, parece que eu comprei pronta, né? Mas eu que fiz Pois é, parece que já veio assim da loja Pois é, aqui tem a televisão E embaixo da televisão eu coloquei umas luzinhas Elas são de pilha Eu posso desligar ela a qualquer momento que eu quiser Isso aqui a gente já tinha Que é o sinalzinho falando Home is where the family gather Que é casa é onde a sua família se reúne, né? E aí coloquei também um Não a nossa, tá já no Brasil Tá tudo no Brasil Mais Brasil aqui Tá vendo? A nossa casa tá no Brasil, entendeu? Aqui é temporário Não fala isso, não Eu choro Aí aqui coloquei também o festão vermelho Só pra finalizar Aí tem nossos videogames aqui do lado E aí sobrou decoração Eu taquei elas aqui Olha que fofinho esse pinguim Muito da hora E tem um pezinho pendurado Muito fofinho Ai meu Deus A decoração saiu na minha mão Aí tá E aqui tem uma caneca do Papai Noel Com florzinhas E uma bolinha Uma bolinha só Foi o que sobrou Não, foi o que eu decidi colocar Ah tá Uma Tipo só uma Beleza Não me pergunte por que Mas foi isso que eu decidi colocar Foi sua decisão artística Pois é Então agora vamos para a frente da árvore Pra poder finalizar esse vídeo Isso aí é Então é isso gente Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Não se esqueça de curtir aqui embaixo De se inscrever O que você tá rindo Gabriel? Eu tô rindo daquele intruso ali ó No vídeo A banana Apareceu o vídeo inteiro A banana Mas enfim tudo bem Vou terminar com a casa de banana É uma decoração que não tava no plano mas Então gente esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir o vídeo Deixar o seu comentário E deixe também o seu like Só pela banana Só pela banana E se inscreve no canal É isso aí Tudo pela banana gente Tudo pela banana Então é isso gente Tchau E até o próximo vídeo Aqui tem vídeo todos os dias Então até amanhã Tchau Foi And that's a wrap Uh